Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Silva, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para você que está assistindo via Instagram e Facebook, seja muito bem-vindo também. Se ainda não me segue nas redes sociais, me dá essa moral, se inscreva lá no meu canal. Tem sempre conteúdo bacana sobre viola e também violão. Hoje eu vou passar para vocês um exercício de 1, 2, 3, 4, um exercício para a mão esquerda. Então, a mão direita você pode utilizar qualquer técnica para tocar ele. O foco é na mão esquerda. Então, como que funciona esse exercício de 1, 2, 3, 4? Ele é muito importante para a mecânica dos dedos, para você soltar os dedos, para os dedos entenderem a sua postura correta. Então, é um exercício muito importante para você que está começando a tocar viola. Eu vou dar o exemplo aqui partindo da casa 1, mas vocês fiquem à vontade aí para partir de qualquer casa, tá? Então, vamos lá. Dedo 1 na casa 1, dedo 2, casa 2, dedo 3, casa 3 e dedo 4, casa 4. Repito, se você quiser começar na casa 5, mesmo esquema. Casa 5, 6, 7, 8. O importante é você jogar um dedo para cada casa, tá? Então, vamos lá. A postura que os seus dedos ficarão é isso aqui. Não levanta o polegar para cima e nem joga muito ele lá para baixo. A postura correta é essa aqui. Aí, o que você vai fazer aqui? Tocar um dedo de cada vez. 1, 2, 3, 4. Note que eu toco o dedo da frente e o de trás fica preso. Toquei o 1, deixei. Toquei o 2, deixei. Toquei o 3, deixei o 2. Toquei o 4, deixei o 1, 2 e o 3. Tá? Aí, para mudar de corda, existem muitas variações. Para essa aula aqui, nós vamos soltar os dedos e mudar de corda. Então, fica assim. 1, 2, 3, 4. Soltei. 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 1, 2, 3, 4. Cheguei aqui na quinta, volto. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cheguei aqui embaixo de novo, vou começar da segunda casa agora. Mesmo esquema, subo e desço. Vou para a terceira, subo e desço. Eu costumo treinar esse exercício como aquecimento até na quinta casa. Depois eu vou voltando. No meu curso Viola para Todos, agora tem um módulo de exercício técnico. E lá você encontra muitas variações desse exercício aqui. Para o seu dedo ficar cada vez mais esperto. E também muitos outros exercícios para a mão direita. Quem quiser saber mais, é só entrar em contato comigo. Meu telefone está na descrição do vídeo. É só me chamar lá que eu tiro todas as suas dúvidas. Uma coisa muito importante de estudos técnicos, é você estudar utilizando o metrônomo. Se você ainda não conhece o que é o metrônomo, dá uma pesquisada aí no YouTube. Inclusive no meu canal tem aula sobre ele também. É muito importante você estudar utilizando o metrônomo para você medir os seus resultados. Por exemplo, agora eu vou aplicar esse exercício utilizando o meu metrônomo aqui. Ele está em 80 ppm. Deixa eu ligar aqui. Primeiramente eu vou fazer o exemplo batendo uma nota por corda. Então ficaria assim. Tá, 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 tá. Uma nota por tempo, certo? Tá, 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 tá. Passando isso para os dedos. Um, dois, três e... Se organiza para você estudar esse exercício durante alguns minutos. Liga o metrônomo numa velocidade confortável, tá. Aqui o intuito não é velocidade, e sim tirar um som legal do instrumento para os dedos irem se acostumando com a postura correta. Uma segunda opção seria você tocar esse exercício em colcheias, ou seja, duas notas em cima de um tempo, ó. Tá, 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 tá. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Deu para entender? Deu para entender? Um, dois, três e... E assim continua. O que você não deve fazer, o jeito errado de estudar. Primeiro, estudar sem metrônomo, você vai ficar sem parâmetro para saber se você está indo bem ou não. E, segundo, querer fazer velocidade sem que você ainda consiga. Por exemplo, fazer assim. Isso aqui não vai te levar a lugar nenhum. O ritmo do seu exercício tem que ser constante, independente da velocidade. Então, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Você não pode esperar para mudar de corda. Tipo, um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Também não funciona. A coisa tem que ser constante, tá? Por isso que o metrônomo é indispensável no exercício técnico. Então, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. e lembrando mais uma vez, esse exercício é um fragmento que você encontra dentro do meu curso com muitas outras coisas lá. Se você quiser saber mais, só me chamar no particular. Meu WhatsApp está na descrição do vídeo. E tem também, na descrição do vídeo, o link do curso. Se você quiser conhecer diretamente o curso, é só clicar no link e você cai na página de venda. Lá tem um vídeo explicando tudo para você. Tá? Tchau. Tchau.